Hoje eu vim contar pra vocês aí um produtinho pra pele maravilhoso, então quem tá procurando um produtinho aí pra pele, fica até o final desse vídeo, pois eu sei que eu vou poder te ajudar. Então pessoal, eu tinha uma pele bem manchada, bem manchada, dava espinha, e também nunca fui de cuidar da pele, algo do tipo era assim, passava um creminho, eu vi né, que a cada tempo que passava a minha pele tava manchando, né, o rosto, tem mulher, também como tem mulher vaidosa, tem homem vaidoso, tem todo tipo hoje, então fui né, assim, vendo que minha pele tava manchando muito, não tava achando solução, eu fui comprar o Revera Realti, comprei, comprei no site oficial, onde a minha amiga né, me passou o link que ela também usa, e aí eu vou tá deixando o link aí na descrição do produto, pra quem quiser tá comprando, chega viu gente, eu sou da zona rural, do endereço do meu correio, da minha cidade, chegou com 10 dias, também lembrando que ele é 100% natural, ele é registrado pela Anvisa, então essas são algumas vantagens, e a melhor vantagem mesmo, é de você ter uma pele assim né, maravilhosa, que ajuda na elasticidade, a pele que era manchada, tá vendo, ela ajuda né, a tirar as manchas, dá mais firmeza pra pele, dá mais firmeza assim, que eu falo assim, tem umas pele que é sempre assim né, se você puxar assim, muita gente liga, muita gente liga, vocês podem ver que eu comecei a usar, eu notei bastante ó, as manchas saíram, a elasticidade da pele, maravilhosa, então deixa a pele mais rica, quem quer usar o Revera Belt, é um ótimo produto pra pele, então eu tô deixando aqui né, o meu, pra quem quiser dar uma olhada lá no site depois, pode estar dando uma olhada, que lá também explica mais sobre o produto, e pode comprar sem medo viu pessoal, porque chega, então curte meu vídeo, comenta, compartilha com as amigas, com os amigos, que vamos nos ajudar, até a próxima pessoal.